A culpa é minha, se eu acreditei que a culpa é minha, eu vou fazer alguma coisa pra melhorar. Se ele não tá querendo se deitar na cama comigo, eu vou pôr uma lingerie, eu vou fazer isso, eu faço o que ele quiser. Daí você se submete a coisas que você nunca se submeteria, sabe? Você acaba se destruindo, virando uma pessoa que você é pra agradar um monstro. Daí você sai do relacionamento, você consegue sair do relacionamento, você conta pra alguém e ninguém acredita. Primeiro é essa. E você sai do relacionamento sem saber o que você gosta, o que você pode, você diz, eu posso tudo, eu posso assistir o canal que eu quiser agora. Sabe, eu posso ouvir a música que eu quiser. E é tanta informação que você fica assim, paralisada. É o seguinte... É tão bizarro. As pessoas não acreditam... Por quê? Não é porque as coisas são tão absurdas. As pessoas não acreditam porque você, além de permanecer, você saiu viva. Então, as pessoas dizem assim, bem, se ela saiu viva, não foi tão ruim quanto ela está dizendo. Não foi tão perverso quanto ela está falando. Essa pessoa não é tão perversa. Porque se não... Porque existe uma cultura, a cultura do sofrimento, a cultura da perversidade, a cultura do crime mesmo. Uma cultura o crime. Então, o que que acontece? A pessoa quer que o outro saia morto de um relacionamento. Aí a pessoa diz assim, olha, bem que ela falou, bem que ela disse, entendeu? Aí você passa a ser coitadinha depois que você não existe mais, que você se acabou. Mas se você sai inteira, linda como você é, né? Tá lá, cheia de cicatriz, né? Buracos aqui, buracos ali, cheia de cicatriz mesmo, gente. Então, a pessoa diz assim, é, mas ela é linda desse jeito, vai já, já, vai já o teu marido. E não foi tão ruim, porque se fosse tão ruim, ela não teria ficado sete anos. Essa é a mentalidade das pessoas, sabe? É a mentalidade. A mentalidade das pessoas é tão absurda de você imaginar essas coisas, mas é o que as pessoas imaginam realmente, né? E às vezes até a própria família da vítima, da sobrevivente, que agora a gente tá querendo tirar essa palavra vítima, né? Tá querendo usar a palavra sobrevivente, porque é realmente o sobrevivente. Até a própria família do sobrevivente duvida. Duvida. Porque você não falou, porque você não pediu socorro. Mas se você pedisse socorro, e o predador tratasse a família bem, a família não acredita. A culpa é dela, ela que não sabe viver com essa pessoa tão maravilhosa. Essa pessoa é fantástica, essa pessoa é linda. As pessoas não acreditam, às vezes nem a própria família acredita. Por isso que tem que falar, tem que botar a boca no mundo falar. Mas falar com responsabilidade, sabe? Falar com responsabilidade. Não é só sair por aí xingando. Isso não vai resolver. Então a sociedade, ela tem que se juntar e saber que existem essas pessoas que elas são perigosas. Muito perigosas. Olha como é que você saiu desse espaço e saiu da vida dessa pessoa, que aliás você nunca esteve lá na vida dessa pessoa. Nem ela mesma está na vida dela, porque é uma pessoa infeliz. Uma pessoa que faz isso com o outro, ela é totalmente destruída. Uma pessoa que não mede as consequências do que faz. Uma pessoa que não mede as consequências do que faz. Uma pessoa que não se ama, porque quem faz isso com o outro não se ama. Uma pessoa que não conhece a intensidade de uma dor. Uma pessoa totalmente destruída. Então assim, se a pessoa pensa assim, se eu sou destruída, então eu vou destruir outro também. Que pra mim não faz diferença nenhuma. Não sabe, ele sente prazer em ver o outro sofrer. Porque ele diz assim, eu sou capaz de fazer ela sofrer e ela não vai embora, ela vai continuar aqui. E eu a terei a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser e como eu quiser. Isso é muito doloroso, isso é muito triste, sabe gente? Isso é impactante mesmo. A pior coisa que aconteceu foi o que você tentou contra você. Mas eu quero saber assim, por que que você tentou essa situação? Porque eu não aguentava mais sofrer. Eu não aguentava mais sofrer. E eu achei que... E eu achei... Que como eu era um empecilho tão grande e eu me sentia culpada por isso... É melhor eu me tirar de cena. Resolve todos os problemas. Resolve o meu problema e dos outros. Na minha cabeça... E foi uma ideia que eu tive, olha só. Eu tava andando no calçadão de uma praia. Eu morava na praia lá. E eu tive, assim... Foi uma ideia, como se fosse a melhor ideia que eu já tive na vida. Fazer isso. Então, certeza é profunda. E você vê isso como uma solução. Né? Então, não é... E a infração de segundo acontece. Você vai lá e... A pessoa vai lá e faz. É um segundo. Você não tem tempo de raciocinar. Porque se você raciocina, você não faz. Exatamente. Entende? Mas o que aconteceu antes? Porque, assim... Olha... É um gatilho que dispara. No suicídio, dispara um gatilho antes. De alguma coisa que aconteceu ali... Aquilo ali foi a gota d'água, pra você pensar no suicídio. O que aconteceu nesse dia? Ou no dia anterior? Eu... Eu saía de casa. Eu sempre fazia isso. Eu saía de casa. Às vezes, eu ia pra um hotel. Às vezes, eu pegava meu gato e saía. E ficava no hotelzinho. E ficava pensando... Deixa eu ver se agora ele vai me ligar. Deixa eu ver se agora... Quanto tempo vai demorar pra ele lembrar de mim. E eu ficava. E ele não ligava. Eu ficava três, quatro dias. Daí, eu ligava pra ele e falava... Posso voltar pra casa? Eu não falei pra você ir embora? Daí, eu voltava pra casa me sentindo uma idiota. Isso, assim... Era uma coisa que acontecia muito. Eu tinha medo dele sair de casa. E depois, ele me chamava de idiota por sair de casa. E eu pensava... Nossa, fui uma idiota mesmo. Ele me mandou embora. Então, é uma coisa que você acaba dando razão pro raciocínio de um louco. Mas, naquele dia, tinha sido a mesma coisa. Eu ia sair pra um hotel de novo. Eu tava triste. Foi... Foi o... Eu não acho que foi um... Acho que não foi um gatilho. Foi uma tristeza profunda. Eu acho que sim. Eu não tive um gatilho. Tipo, eu joguei a toalha, sabe? Falei, meu, não aguento mais. Não aguento mais. Porque eu nunca fui uma pessoa explosiva. Antigamente, eu não era. Assim, de intriga. Eu recuava. Sempre. Eu tentava ajudar. Então, ao invés de falar... Meu, o que você tá fazendo comigo? Eu perguntava... Por que você tá fazendo isso comigo? Entendeu? Então, eu não chegava, assim, no ataque. E quando a gente tá pisando em ovos, né? Porque a gente não sabe como que é o amor da pessoa daquele minuto, né? Que muda toda hora. Eu tomava muito cuidado com o que eu falava. E quando você tá com depressão, a depressão que eu tava... Eu falo isso no meu canal também. É perigoso quando você tá num relacionamento abusivo. Porque quando você tá com depressão, as coisas ruins te alimentam. É esquisito, assim. Então, chegou um momento que eu sabia que se eu falasse alguma coisa, ele ia me bater. Então, eu falava. Então, é como se eu estivesse causando aquilo. Quer dizer? É como se eu estivesse no ponto... Autopunição, nossa. É autopunição. É. Autopunição é isso. E eu fazia isso. E daí teve um dia que eu falei, não aguento mais. E foi isso. Entendeu? Mas não foi um gatilho. Eu acho que foi, assim, cansaço. Cansaço de viver. Eu não sei explicar. Tipo, foi... Não foi um gatilho. Foi, assim, uma coisa que foi um acúmulo. E foi a gota d'água, sabe? Aquele dia específico. Mas é mais ou menos isso. E depois de tudo isso, você ainda ficou três anos mais. Daí eu voltei pro Brasil. Daí eu contei pra minha família. Daí eu contei... Daí a minha mãe, meu irmão mais novo, meu irmão mais velho. Vocês vêm pra cá agora. Se você não vier, a gente vai te arrancar daí. E eu ficava... E brava com eles. Olha só aqui. Olha só como a gente era. Que interessante. Eu fiquei com raiva das pessoas que queriam me ajudar. Porque eu tava com depressão. E é por isso que eu falo. Se você tá com depressão, confia na outra pessoa que tá querendo te ajudar. Porque você não é a melhor pessoa. Você tá querendo se punir. Então é como se você tivesse um problema mental. Mas depressão é um problema mental. É um problema mental. Mas você tem que acreditar nisso. Depressão é uma doença mental. Porque quando a pessoa chega na depressão... Ela já ouve um dano... Nas funções psicológicas dela. Então... Aí já passa a ser considerada uma doença mental realmente. Entendeu? Felizmente... Pra maioria tem cura. Mas existe a depressão crônica que vem de outras coisas que não é sobre o abuso. É sobre outras coisas. Hereditárias, etc, etc, etc. E algumas falhas em químicas do cérebro. É coisas mais pra frente pra gente falar. Sobre depressão. Mas assim... Você veio pro Brasil. E você ainda voltou pros Estados Unidos. Porque ele me prometeu que ia me melhorar. Eu voltei. Fiquei cinco meses no Brasil, Jane. Comecei a trabalhar de novo. Minha família me ajudou muito. Me acolheu. E eu... Com depressão... Eu tava um monstro. As pessoas que me amavam... Eu virei um monstro. Eu xingava a minha mãe. Tipo... Coisa que eu nunca fiz na minha vida. Que assim... Sabe... Como que eu fui fazer uma coisa dessa com a minha mãe? Sabe? Eu fechava a porta na cara da minha mãe. Umas coisas assim... Quem que era eu? A minha mãe até falou pra mim... Que hoje em dia... Quando a gente conversa sobre isso... Ela fala... Você parecia um animal. Eu não reconheci você. E eu... Sim, mas você... Era um animal ferido. O animal ferido... Ele faz isso. Quando um cachorro... Alguém machuca... Vou dar assim um exemplo. Quando um cachorro tá machucado... Você vai tocar nele... Pra curar... Pra ajudar. O que que o cachorro faz? Ele te morde. Ele se recolhe. Ele fica com medo. Ele foge. Era assim que você estava. Né? É um bichinho ferido. E aí... É por isso que eu resgatei a minha cachorrinha da rua. De rua eu resgatei uma cachorrinha. E eu falo no meu canal... Que é igualzinho... Quando eu tinha saído do abuso... Ela mordeu já também. Eu tenho que ser paciente. É assim. Ela tá agora. É assim. Mas é... Você ataca as pessoas... Você fere as pessoas... Você é capaz de bater numa pessoa... Que quer te ajudar. Porque você... Você tá... Esse... Esse... Esse é o momento... É o pior momento... Quando a pessoa chega a esse ponto. Entendeu? Você pode ir pra droga... Você pode ir pra o álcool... Você pode ir pra prostituição... Você pode ir... Pra os piores lugares... Pra você se punir... E pra você botar pra fora... Aquele trauma que tá dentro de você... Porque você pensa que... A maneira de você colocar esse trauma pra fora... É agredindo as outras pessoas... Como se elas... Estavam culpadas do que você passou. Exatamente. Sendo que aquelas pessoas... Querem te amparar... Querem te validar... Querem cuidar de você... Mas a pessoa não entende... A pessoa está dissociada... A pessoa não entende isso... De jeito nenhum... E aí você começa a agredir... A pessoa... E tem pessoas que me dizem assim... Mas Jane... Depressão faz isso... Mas depressão a pessoa não se recolhe... Não fica... Não fica triste... Não, gente... Tem várias... Várias reações... Vários sintomas... Né? E... E... Pessoas que passam por abuso... Elas... Elas ficam abusivas também... Algumas pessoas que passam por abuso... Elas ficam abusivas também... Elas começam a abusar das pessoas que amam elas... Das pessoas que querem cuidar delas... E tem outro detalhe... Porque elas passam a desacreditar... Daquelas pessoas... Ela vê aquelas pessoas como... Um predador também... Vai me machucar... Essa pessoa não me ama... Essa pessoa não quer meu bem... Essa pessoa quer me tirar do meu amor... Essa pessoa quer... Quer me separar do amor... Sabe? Então, assim... São coisas muito... Muito estranhas... Eu perguntei a você ontem... Se ele usava drogas... Você me falou que não... Mas qual era... Qual era a discussão dele... Qual era o vício dele? Remédios... Que foram pesquisas para outras pessoas... Por exemplo... Eu tive que fazer cirurgia... Ele pegava... Tomava todos os meus remédios... Ele tomava os meus remédios... Ele tomava remédio... Ele pedia remédio para a dor... Para outras pessoas... Entendeu? E eu só fui descobrir isso depois... Mas durante o relacionamento... Que eu via... Ele bebia muito álcool... Ele era alcoólatra... Ele era alcoólatra... Assim... Ele tinha que beber... Ele precisava beber... Códica... Todo dia... No café da manhã... E se ele não bebesse... Ele tremia... Assim... A abstinência era muito grande... Ele começava a suar... É porque o alcoólatra... O alcoólatra... Ele... É... Abstinência... Se ele passar um dia dois... Sem beber... Ele tem abstinência... Então o corpo treme... Ele fica irritado... Ele fica inquieto... Ele vai para um lado e para outro... Até ele conseguir a droga... Porcaria lá para beber... Como era ele... Financeiramente... É uma vergonha... Né... Ele não era responsável... É... Tudo... Todo o dinheiro que ele ganhava... Era para álcool... Tanto é que... Quando a gente se separou... Ele... Virou mendigo... Ele perdeu tudo... Perdeu onde a gente morava... É... O lugar... Porque não pagou conta... Não tinha como pagar... Ele foi morar na rua... Ele ficou mendigo... Acabou se prostituindo... Eu fiquei sabendo de umas coisas... Meu Deus... Sabe... Daí... Com a cabeça... Se eu não tivesse me tratado... Você acaba... Nossa... Foi por minha culpa... Né... Mas... Por isso que é tão importante... A gente fazer ter a vida... Porque senão... Eu era capaz de até ter voltado com ele... Para poder tentar ajudar... Mas ele acabou... A vida dele... Ele roubava... Porque o cara era na cadeia... Um zilhão de vezes... Porque ele roubava carro... Começou a roubar casas... E a família dele... Essa irmã dele... Que eu não tinha... Ela falava... Gabi... A gente só sabe onde ele está... Quando a polícia... Quando ele liga para a gente da polícia... Da cadeia... E daí... Ele manda ele ver... A minha mãe fala para mim... Que não vem a hora que ele morra... Para ela poder descansar... Era essa a conversa... Você é burra... E é assim... São esses comentários... Porque para mim... É aquela coisa que eu falo também no meu canal... Sacrifício não é... Prova de amor... Sacrifício não é a prova de amor... E eu fazia isso porque eu acreditava... Estava... Você ficar com o horário... Ele vai ver que eu me... Não fala nem aí... Sim... Porque você teve... Você teve oportunidades... Você teve oportunidades de sair... Tanto que você saía... Ele não telefonava... Ele não ia te buscar... Né... Você que ligava e perguntava... Eu posso voltar... E ele dizia... Eu não mandei você embora... Então para ele era indiferente... Esse rapaz... Ele é uma pessoa que tem problemas mentais... Ele tem vícios... Ele é um sociopata... Ou seja... Ele quebra todas as regras... Ele era preso... Porque todo sociopata... Ele passa pela prisão... Várias vezes... E normalmente... 90% dos sociopatas... O fim é em uma cadeia... Né... Então assim... Ele quebrou todas as regras sociais... Roubo... Violência doméstica... Vícios... A única coisa que você não me falou... É se ele matou realmente alguém... Né... Então... Eles são capazes de fazer isso... E tem um detalhe... Uma peculiaridade nesse rapaz... Que ele se relacionava com a família... Que também... Tem problema... Porque... Todos bebem... Todos fazem farras... Finais de semana... E enche a cara... Bebem todos os dias... Então uma família totalmente desregulada... Desfuncional... E que... Apoia... Né... Um ao outro... Dentro da disfuncionalidade... Dentro das doenças... E pra eles... Aquilo é normal... Eles começam a viver essa vida disfuncional... Como se fosse normal... Que... Quem é normal... Que entra nessa família... É que... É considerado... Doente... Né... No dia que você resolveu sair de casa... No dia que você resolveu pedir o divórcio... Como é que ele reagiu? Quando eu saí... Do relacionamento... Eu tinha prometido pra minha mãe... Pro meu irmão... Que se ele... Levantasse a mão de novo pra mim... Que eu ia sair do relacionamento... Já tinha acontecido... Só que daí... Por causa de dinheiro... Ele... Ele bebeu pra caramba... Tirou a roupa... Deitou lá no sofá... Rumitou... Nele mesmo... E tava assim... Sabe... E daí... Eu olhei pra minha vida... Sabe... De fora... Eu olhei pra ele... Eu olhei pra porta... Olhei pro meu gatinho... E... Sai daqui... Tchau... Fui embora... Daí eu fui pra um hotel... Do hotel... Eu consegui um apartamento... E ele não me ligava... Porque ele achou que eu fosse voltar... Ele achou que fosse mais uma vez... Que eu tava fazendo isso... Eu acho... Não posso falar por ele... Mas... Eu acho que ele pensou que fosse isso... Mas depois de um mês... Ele me ligou... E eu queria ligar... Queria ligar... Eu me... Sabe quando você... Lutando comigo mesma... E por isso que eu falo... Zero... Você precisa ser forte... Sabe... Vale a pena... Pega coisa pra você se lembrar... Do abuso... Muito fácil o nosso cérebro... Fala as coisas boas... Sabe... Nos minutos... Nos segundos... Bom... Aquilo fica gravado na gente... Porque é o que a gente quer tanto... Mas... Você fica... Você fica... Eu saí... Um mês... Mais de um mês depois... Ele me liga... Onde você tá? Daí eu nunca mais respondi... Ele me deixou uma... Uma... Uma mensagem... De voz... Deixou uma mensagem... Não respondi... Depois eu mudei meu número... Meu advogado... Foi falar com o advogado dele... Ele não apareceu... Nem no divórcio... Pra assinar papel... Nada... Eu que tive que pagar... O advogado dele... Pra conseguir me divorciar... Ele completamente nulo... Completamente... E daí... Eu consegui me divorciar dele... No dia do divórcio... Morrendo de medo... Porque eu achei que fosse encontrar com ele... Não apareceu... Foi assim... E depois ele me ligou... Depois ele me ligou... E a gente... E ele falava pra mim... Você falou pra sempre... Você falou pra sempre... Isso assim... Tipo... Três anos depois... Você disse... Que ia ser pra sempre... Porque no... Na aliança de casamento... Tinha gravado... Sabe... Nosso nome... E pra sempre... Forever... E você... Você prometeu que ia ser pra sempre... A gente tá conectado pra sempre... Você não vai... Você ainda é minha... Você... Você... Você tá viajando... E foi assim... Mudando o telefone... Mudando de lugar de empresa... Porque eu tinha minha empresa... Deu... Mudei o local também... Sabe... Essas coisas... Você vai fazendo meio que inconscientemente... Mas... Se você descobre que o cara virou um mendigo... Eu via qualquer mendigo na rua... Eu ia apavorar achando que era ele... Né... Então você vai começar a fazer outros caminhos... Você vai se adaptando... Você vai... Ah... Ele sabe onde eu tô... Onde eu trabalho... Eu me mudo de trabalho... Mas... Foi assim... A gente tem que fugir... Né... De uma pessoa assim... A gente tem que fugir... A gente... Mas a gente tem que fugir pra salvar... Os sobreviventes... Eles não deixam... O abusador... Né... É um escape... Você escapa... Você escapa... Foi uma fuja... Tem tudo... Tem pessoas que fogem... Até hoje mesmo deixaram lá no meu Instagram... Já tem acho que 20 anos... E a pessoa ainda persegue... A pessoa ainda está perseguindo a outra... Essa senhora... Ela já é uma senhora... Ela vive mudando... Mudando de lugar... Porque... O abusador continua perseguindo ela... Muda de estado... É um negócio assim... De louco... Sabe... Uma coisa assim que você não consegue imaginar... Quando foi que você conseguiu ter um pouco de paz... De paz interior... Quando que você conseguiu entender quem era a Gabi... O valor que ela tinha... Quanto tempo depois desse relacionamento? Mas antes... Eu quero te fazer outra pergunta... Para você responder antes... Depois que você saiu desse relacionamento... Você entrou em outro relacionamento disfuncional? Entrei... Com certeza... Porque eu achei que era isso que ia me ajudar... E é isso que eu falo no meu canal... Pelo amor de Deus... Não faça isso... Não faça o que eu fiz... Porque a gente acha que mudando a pessoa... Essa pessoa não é igual... Então tem uma chance... Mas a gente precisa aprender sobre a gente... A gente precisa mudar os nossos padrões... A gente precisa mudar a nossa autoestima... Precisa mudar a nossa autoestima... Eu fiquei sem ninguém... Por nove meses... Eu acho... O que foi muito pouco... E mesmo assim... Você entrou em outro relacionamento... Abusivo... Dois outros... Assim... Foi um relacionamento que foi abusivo... Jane... Mas eu fiz... Você está vendo... Eu falo... E mesmo você sendo psicóloga... Dois... Tipo... Como... É uma coisa que... É vergonhoso... É vergonhoso você... Não, não é vergonhoso... Não é vergonhoso... Não... Eu faço assim... Que é para elas entenderem... Sabe... Eles entenderem também... Você... Você esteve num relacionamento destrutivo... Né... Destrutivo... Você sofreu todo tipo... De violência doméstica... Você sofreu abuso sexual... Ele estrupou você alguma vez... A gente classifica violência doméstica... Então você não pulou nenhuma etapa... Você passou por todos... Aí você sai... Você começa a equilibrar a sua vida... Você entra em outro relacionamento... Porque você ainda não estava preparada... E você não estava entendendo... O entendimento... É você saber o seu valor... Você ainda não sabia o seu valor... Aí você entrou em outro... O que é que esse outro fez com você? O outro... Era o tipo... Ele não me batia... Mas ele me fechava no quarto... Ele me fechava no quarto... Porque ele queria conversar com ele... Me carcerava... Ele queria... Ele queria resolver o problema... Então para mim... Ah... Ele está tentando resolver o problema... Entendeu? O outro... Porque era o oposto... Só que... Bizarro igual... Que nem o outro nem dava atenção... Esse daí dava atenção demais... Era aquele grudento... Era aquele... Era mais para psicopata mesmo... Esse daí... Sabe? Mal... Ciumento... Ele não podia sair com as minhas amigas... Ele tinha que ir junto sempre... Ele tinha que me vigiar... Ele precisava saber... Sempre com quem... Se eu saía sem ele... Ele me ligava... Cada cinco minutos... Para saber o que eu estava fazendo... Sabe? Era esse tipo de coisa... E daí... Se a gente brigava... Eu... Como eu tive o passado... Que eu tive com o outro... Eu fiz pressão traumática de briga... Eu ficava tipo... Descontrolada... Eu precisava sair... Eu precisava sair de casa... Eu precisava sair... Eu precisava andar... Eu precisava sair... E ele me fechava no quarto... E eu ficava que nem um animal louco... Subindo pelas paredes... Dentro do quarto... Mas ele falava... Mas eu não estou te batendo... Eu estou tentando conversar com você... Você vai conversar... Então na minha cabeça... É... Ele está querendo conversar comigo... É diferente do outro... Ele não está me abusando desse jeito... Né? Mas é de outro jeito... Mas você vê... Por ser um oposto... Extremo... Extremo... Que também é doentio... Né? Sim... Em relação a ser saudável... Você dá espaço para a pessoa... Você... Sabe? Você respeita a pessoa... Esse daí... Esse daí... Que você está falando agora... O segundo... Ele tem... Ele tem um comportamento... Do borderline... O borderline tem esse comportamento... Sabe? Entende? Mas quando o relacionamento acaba... Acabou... Eu não quis nem saber... Se eu estivesse morta... Se eu estivesse... Ele é assim... Ele é completa... Foi tudo fingido... Porque quando eu descobri... Eu já queria ter terminado... Fazia um século... Infelizmente a gente tinha comprado... Uma casa junto... Então a gente ficou preso... Na mesma casa... Eu num quarto... Ele num outro... E ele querendo... Se relacionar... E eu não queria... Tipo... Foi um inferno... Isso durou um tempo... De outra maneira... Quatro anos... Isso durou... Mais quatro anos de abuso... Quatro anos de abuso... Aí você sai... Você sai desse relacionamento... Vai tentar se recuperar... E aí você encontra... Outra pessoa abusiva... É... Que foi a pior de todas... Foi aí que tipo... Me chacoalhou... Assim... É uma coisa que eu não falo... Nem no meu canal... E eu não... Não porque... Porque eu... Eu acho que ele não merece... Nem mais um segundo... Da minha vida... Sabe... Então tipo... Eu não quero falar dele... Assim... Não merece mesmo... Depois eu converso com o Senhor... Sobre... Mas eu não quero... É assim... Uma coisa que... Pensa numa pessoa sádica... Ao extremo... Sabe... Demorou três meses só... Foram três meses... Que destruíram... Assim... Tiveram diversas... Como você... Como é que você escapou dessa pessoa... Dessa última pessoa... Que era a pior de todas... Porque... Depois do primeiro... Você ainda encontra uma pessoa pior do que o primeiro... Então... É... Gente... Pelo amor de Deus... Vocês precisam... Olha só... Olha só... Existem várias coisas que acontecem... Quando vocês saem do país de vocês... Pra ir se relacionar com uma pessoa fora... Isso aí também tem muita coisa... Que implica nesses relacionamentos abusivos... Você quer se relacionar com uma pessoa... De outro país... Aprenda o idioma... Fluentemente... Segundo... Estude as leis do país... Porque tem país... Que não adianta... Se você for dar queixa de um homem... Alguns países árabes... A mulher fica presa... Tá? A mulher fica presa... Se a mulher for lá... Denunciar um homem... Então... Pelo amor de Deus... Vocês precisam saber... Com quem vocês se relacionam... E vocês precisam cuidar de vocês... Antes de vocês saírem do Brasil... Então... Aprenda o idioma... E também... Leia... Estude... Faça curso... A primeira coisa... Quando eu cheguei na Inglaterra... Foi fazer um curso básico de lei... Eu fui fazer o curso básico de lei... Não me aconteceu nada na Inglaterra... Eu fui porque eu queria saber... Qual era a lei do país... Como era que funcionava... A minha curiosidade... É que lá... É reinado... Então eu queria saber... Como é o reinado... Tem lei... Não tem... Como é que funciona... E aí eu fui fazer um curso... Na Universidade de Londres... Tem um curso de três meses... E eu fui fazer o curso... Para entender... Como era que a lei funcionava... Como era que o país funcionava... Então... Olha... Você estuda a lei do país... Procura saber se mulher tem direito... Porque tem muitos países que a mulher não tem direito... Que a mulher é tratada como lixo mesmo... Tá? Tem alguns países que agora começaram a mudar... Como a Índia começou a mudar... Em relação à mulher... Mas era um país que a mulher era tratada como lixo... A Índia... Então... Tem outros que ainda a mulher é tratada como lixo... Então precisa... Você precisa aprender o idioma... Você precisa ter suporte... Se você tem uma família disfuncional... Você sabe que você não vai contar com ela... Então tem várias coisas... Várias coisas que você precisa entender... Antes de você sair do seu país... Para se jogar... Na cama de uma pessoa que você não sabe quem é... Se no Brasil... No seu país... Que você conhece a cultura... Que você sabe como é que as pessoas funcionam... Se você conhece as leis do Brasil... Você passa por esse tipo de coisas que ela passou... Agora imagine em outro país... Né? Então...